Na sequência aí da nossa terceira aula, tá? Nosso terceiro bate-papo, né? Deixa eu chamar de aula bate-papo aqui, pra gente poder entender essas questões de contabilidade geral. Hoje eu trouxe somente essa parte aqui dos fatos administrativos, que eu comentei com vocês na aula anterior. Eu comentei com vocês na aula anterior que a gente precisa entender bem esses conceitos, né? Fatos perguntativos, modificativos, aumentativo, diminutivo, porque a partir deles nós vamos começar a fazer alguns lançamentos e vocês vão entender melhor o efeito que isso dá no patrimônio líquido, tá? Na situação líquida da empresa. Pra isso, a gente estudou contas, estudou o plano de contas, a gente entendeu lá a natureza das contas. Por quê? Porque chegando aqui agora você vai ter que lembrar tudo isso que a gente viu lá anteriormente, tá? Então eu vou começar dando uma repassada aqui no que a gente já viu, só pra vocês se situarem melhor. Bom, lembra que eu comentei pra vocês que a contabilidade era um processo, né? Então quando você chega lá no balanço patrimonial, na DRE ou em outro demonstrativo, a gente precisa entender que aquilo ali não surgiu do nada. Ela surgiu de algum, de eventos, né? De processos. Então o primeiro processo é aquilo que eu falei, você vai construir uma empresa. Então você vai primeiro ali, depois que começar a contabilizar, desde o processo de abertura, desde o registro do capital social da empresa, você já tem que fazer um processo de abertura de contas, que é criar aquelas contas que a gente viu lá. Então vocês viram que as contas, elas têm informações quantitativas e informações qualitativas, né? Vocês viram que as contas são formadas por uma parte numérica, que são aqueles códigos lá que eu mostrei, no caso do ativo 1, aí ativo circulante 1.01, passivo 2, passivo circulante 2.01, você não precisa decorar esses números não, é só pra você saber a estrutura das contas e ter a descrição delas, tá? Então identificando as contas, você vai ter, cada empresa vai ter o seu plano de contas, que é onde, aquela sexta que eu comentei, onde ele vai lá dentro e vai buscar, fala assim, ah, teve um determinado evento aqui, compra de mercadorias, como é que eu registro? Então você tem que ir lá no plano de contas, buscar essa informação pra poder registrar. Então pega uma determinada conta e faça aquele registro. Essas contas vão identificar qual é a conta que vai receber o lançamento, a conta ou as contas que vão receber o lançamento, e vai lançar esses eventos. Cada lançamento desse que você faz, ele gera um tipo de comportamento, digamos assim, um tipo de resultado do seu balanço patrimonial e consequentemente, né, na sua situação de liquidez, ou seja, no seu patrimônio líquido. Então muitas vezes você vai ter lançamentos que vão envolver contas do ativo ou situações que vão envolver contas do ativo e do passivo, ou só contas do passivo, ou contas do ativo ou do passivo e contas de resultado. Vocês estão lembrados lá, né, dos tipos de contas. Você tem as contas patrimoniais, que são lá o ativo e o passivo. Você tem as contas de resultado, receita e despesa. Isso aí precisa estar muito forte na mente de vocês, porque isso aí, esse conceito que vão usar o tempo todo, tá? E aí o processo segue. A gente vai até o final do curso, final desses encontros, a gente vai conseguir chegar até aqui na parte que fala das demonstrações contábeis. Por enquanto, nós estamos aqui, ó, na parte de entendimento, da abertura, dos tipos de contas, do lançamento e dos efeitos, ok? Na aula passada, a gente viu também essa questão, assim, do que que é débito e crédito, né? Então, vocês estão lembrados lá, de que que acontece quando eu debito, quando eu credito, o que que é o débito, é que o débito e o crédito não se confundem com mais e menos, apesar dele poder ter um efeito negativo ou um efeito positivo, mas é diferente de mais e menos, débito e crédito quer dizer de onde vem e para onde vai o recurso. Então, por exemplo, os recursos do lado do ativo vão ser o destino, então eu obtenho, por exemplo, um empréstimo, que é o passivo. Então, de onde vem? Vem de um empréstimo, para onde vai? Vai para um ativo, onde eu vou comprar uma máquina, vou comprar estoque, vou comprar mercadoria e assim por diante. Então, essas duas perguntas são importantes. De onde vieram os recursos, que é a origem, para onde vão, que é o destino, tá? Bom, aquele esqueminha que eu tinha feito, só repassando. Luiz, rapidinho, só para perguntar, o destino é a mesma coisa que a aplicação? Isso, origem e aplicação, exatamente. Ah, certo. Tanto é, Lucas, que no passado, até 2017, existia uma demonstração chamada DOAR, que era a demonstração das origens de aplicação de recursos. Essa demonstração mostrava justamente isso, entendeu? Era para evidenciar dentro de uma companhia de onde ela estava obtendo recursos para financiar suas atividades. Então, origens e aplicações, ou origem e o destino, tá? E essa demonstração DOAR, ela não existe mais. Ela foi extinta e foi substituída pela DFC, Demonstração do Fluxo de Caixa. Não sei se isso vai chegar a cair, mas é importante, de repente, né, uma pegadinha, considerando que as empresas são obrigadas a apresentar DOAR. Não, você já marca errado. As empresas hoje não são obrigadas a apresentar DOAR. As empresas passaram a ser obrigadas a apresentar DFC, tá? Que é demonstração do fluxo de caixa. Então, aqui, ó, a gente classificou essas contas, né? Então, nós vimos que as contas podem ser classificadas no ativo ou no passivo, né? Ou resultado também. Só que nós vimos que elas são classificadas como, dentro do ativo, em ordem decrescente do grau de liquidates. Estão lembrados, né? E dentro do passivo, em ordem decrescente do grau de exigibilidade. Ou seja, quanto mais líquida a conta, quanto mais fácil converter em dinheiro, mais ela vai ficar na parte de cima. Do lado do passivo, contrário. Quanto mais rápido ela vai vencer, né? Quanto mais próximo do vencimento, mais ela vai ficar em cima. Então, ordem decrescente do grau de liquidez, ordem decrescente do grau de exigibilidade, tá? Depois nós vimos a natureza. Nós vimos que as contas que têm natureza devedora, elas têm um efeito. Ela tem um efeito de aumentar o ativo. Uma conta devedora, ela tem o efeito de aumentar as despesas, tá? E por outro lado, essa conta devedora, ela tem o efeito de diminuir o passivo e tem o efeito de diminuir o resultado. Então, esse resultado foi um lucro. Por quê? Aí você vai lembrar lá do débito e crédito. O que eu estou dizendo? Que se eu pegar uma conta e debitar, né? Um determinado item, e debitar um item do ativo, eu estou aumentando esse ativo. Se eu pegar uma determinada conta, um determinado item, e debitar uma despesa, eu estou aumentando essa despesa. Por quê? Porque ativo e despesa possuem natureza devedora. Se eu fizer um débito e uma conta de passivo, eu estou diminuindo o passivo. Mesma coisa no resultado, se esse resultado for lucro. Por quê? Porque eles têm o passivo e o resultado lucro, eles têm natureza credora. Então, se eu as debito, eu estou diminuindo, ok? E as contas que têm natureza credora, elas têm o efeito, né? Digamos assim, a finalidade de aumentar o passivo. Então, se eu tenho uma conta credora e faço um lançamento no passivo, o passivo aumenta. Por quê? Porque o passivo tem natureza credora. Se eu tenho essa mesma conta credora e eu acredito na receita, a receita aumenta. Por quê? Porque a receita tem natureza credora, tá? E, ao contrário, ela diminui o ativo e diminui também uma conta de resultado quando esse resultado for prejuízo. Beleza? Então, as a gente viu na aula passada. Bom, nessa aula de hoje, a gente vai estudar sobre fatos e atos ou atos contábeis, né? Alguns chamam de fatos contábeis, chamam de fatos administrativos. A gente vai ver em exercícios que, dependendo do contexto, você pode considerar isso a mesma coisa, tá? Mas eu queria que você entendesse uma diferença aqui, que é o seguinte. Primeiro, quando ocorre um fato contábil, tá? Ou um fato administrativo, você está dizendo o seguinte. Que esse lançamento, essa ocorrência no mundo contábil, ele pode ou não alterar o patrimônio líquido. A gente vai ver alguns exercícios aqui. Então, falei de fato administrativo ou fato contábil, significa que eu preciso registrar isso na contabilidade. Como? Fazendo os débitos e créditos, tá? Dentro da contabilidade. E pode ou não alterar a situação líquida da empresa. Por que eu estou chamando a atenção aqui nesse slide? Para esses dois conceitos de fatos contábeis, fatos administrativos, que é a mesma coisa, e ato administrativo. Vocês vão ver muita questão, o examinador tenta te pegar aqui nessa diferença, tá? Por quê? Porque um fato é aquilo que tem um efeito na contabilidade. Independentemente de você dizer assim, Luiz, mas não alterou o patrimônio líquido. Tudo bem, mas você foi obrigado a registrar aquilo. Quando a gente está falando de ato administrativo, é aquilo que não é contabilizado pela contabilidade, sendo até redundante. é você ir lá e assinar um contrato. Então, você foi lá, assinou um contrato de prestação de serviço. Isso é um fato ou é um ato? Isso é um ato. É um ato administrativo. Isso precisa ser contabilizado, Luiz? Não. Isso não precisa ser contabilizado. Mas precisa ser registrado de alguma forma? Claro. A gente mesmo, se for considerar parte da contabilidade, quanto do direito ou administrativo, você precisa ter esse contrato guardado. Ele tem força jurídica, etc. Mas o que eu estou querendo dizer é que isso aí não vai ser lançado numa contabilidade. Isso não vai aparecer num balanço patrimonial. Isso não vai aparecer numa DRE. Pode até aparecer em notas explicativas. Você assinou um contrato lá com uma determinada empresa e isso vai causar impacto nas suas operações. Você precisa divulgar isso para os seus investidores. Isso é uma coisa. Agora, dizer assim, que os atos administrativos são contabilizados? Não. Os atos administrativos não são contabilizados. Bom, entender essa diferença entre fatos administrativos ou contábeis e ato administrativo, estou vendo aqui. São acontecimentos que provocam variações nos valores. Pode ser uma variação tanto quantitativa quanto qualitativa. Então, você pode simplesmente fazer uma alteração de itens ali e que o valor não muda. Ou você pode fazer um lançamento que vai alterar o valor do patrimônio. Já o ato administrativo, esse não. O ato não é contabilizado e o ato não vai alterar a sua situação patrimonial. Tá bom? Pois bem. Fazendo um pequeno resumo aqui dos fatos que existem, eles são de três tipos. Você pode ter um fato permutativo, você pode ter um fato modificativo e você pode ter fatos mistos. Ou seja, que são tanto permutativos quanto modificativos. Ok? O que são os fatos permutativos? São aqueles que não alteram a situação patrimonial líquida da entidade. Como eu sempre trago aqui alguns exemplos, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Imagina você que tem ali, por exemplo, 50 mil reais guardados. Olha lá, 50 mil reais. Você pega esses 50 mil reais e compra um carro. Pelo mesmo valor. Peguei os 50 mil, comprei um carro. Então, eu tinha um patrimônio de 50 mil em dinheiro e agora eu tenho um patrimônio de 50 mil em bem. Houve alteração no seu patrimônio do ponto de vista quantitativo? Não. O seu patrimônio continua sendo 50 mil. O que mudou? Mudou qualitativamente. Antes você tinha dinheiro, agora você tem um carro. Então, fato permutativo não altera a situação patrimonial. Tá bom? E o fato modificativo? Esse sim. O fato modificativo, inclusive, ele pode alterar, ele altera a situação líquida e pode alterar tanto para mais quanto para menos. Vocês vão entender essa situação aqui de uma forma mais tranquila. Então, imaginam, por exemplo, voltando para essa situação aqui. Você tinha esses mesmos 50 mil. Tudo bem? De repente, você precisou pagar um juros de uma prestação de algo que você não esperava. Você esqueceu de pagar uma conta e aí foi cobrado um juros de você de mil reais. Seu patrimônio foi alterado? Foi. Foi modificado para menos. Porque antes você tinha 50, agora você tem 49. Você deve pagar uma despesa de juros. Então, houve uma modificação para menos. E se você tivesse pegado esses 50 mil e aplicado, e ganhado ali mil reais, seu patrimônio alterou? Alterou. É um fato modificativo. Só que agora ele foi aumentativo. Eu conto assim como pessoa física. Por quê? Porque quando você chegar na empresa, basta você transformar a sua realidade como pessoa física, um pouco mais simples, lógico, né? E levar para dentro da empresa. A diferença é que lá as operações são muito maiores e muito mais complexas. Mas o conceito, do ponto de vista contábil, é o mesmo, tá? Então, fica mais fácil de você entender. E os fatos mistos? Esse eu vou deixar para mostrar para vocês em números. Por quê? Porque esse vai ser tanto, pode ser, né? Tanto permutativo, modificativo, diminutivo, ou permutativo, modificativo, aumentativo. Tá bom? Mas eu vou mostrar isso aqui para vocês com mais detalhes em números. Até aqui, tudo bem? Esses conceitos de atos, fatos, fatos permutativos, fatos modificativos, fatos mistos. Quais são os efeitos no patrimônio líquido? Tranquilo? Bom, aqui nós vamos mostrar aqui o seguinte, vamos lá. Algumas macetes, digamos assim, tá? Os fatos permutativos, eles vão envolver sempre contas patrimoniais, apenas contas patrimoniais. Aí eu pergunto para vocês aqui, vocês estão lembrados do que são contas patrimoniais? Podem me responder aí, quem quiser responder. Estão lembrados? Estão, né? Me ajuda aí, contas patrimoniais. Quem arrisca? Pode ser pelo chat. Ou pode ser pelo... São os ativos e passivos? Perfeito. E o patrimônio líquido entra também, né? Ativo, passivo, patrimônio líquido são contas patrimoniais. Isso mesmo. E as contas de resultado? Despesas e receitas. Maravilha. É isso aí. Então, afiados. Vamos voltar, então, aqui, no nosso slide. Então, se você pegar lá na prova... Por que eu estou dando esse macete para vocês? Porque dependendo da situação da questão, se você olhar para ela e tiver um fato que o examinador está chamando de permutativo, e você bater o olho e enxergar uma conta patrimonial e uma conta de resultado, você já vai marcar como errado. Porque um fato de permutativo só envolve uma conta de contas patrimoniais. Ou seja, ou contas do ativo ou contas do passivo. Perceba. Pode envolver somente contas do ativo. Pode envolver somente contas do passivo. Ou contas do ativo e contas do passivo. A gente vai ver isso. E eu vou dar alguns macetes para vocês entenderem como é que faz. E os fatos modificativos, tá? Eles envolvem apenas uma conta patrimonial, que vai representar um bem direito ou obrigação, tá? E uma ou mais contas de resultado ou do patrimônio líquido. Beleza? Então, a gente vai... Se você conseguir... Não estou dizendo que tem que decorar. Mas são duas regrinhas básicas que, na hora da prova, de repente, vale a pena você lembrar disso aqui. Tá bom? Ok. Então, vamos lá para entender essa lógica. Sabendo dos conceitos, eu prefiro agora que você entenda a lógica de tudo. Para você responder uma questão desse tipo, para saber, assim... A questão vai vir, nós ouvimos dessa forma. Se é um fato permutativo, se é um fato modificativo. Se é modificativo aumentativo, se é modificativo diminutivo. Se é um ato administrativo. Então, as questões vão vir nessa linha. Só que o que eu te aconselho? Não vai tentar responder de pronto, não. Não vai dizer, ah, eu bati o olho. A não ser que você tenha muita certeza. Do contrário, vale a pena você parar e perder um tempinho fazendo algumas anotações, escrevendo algumas coisas. Por que eu te falo isso? Essas provas, elas são planejadas, digamos assim... Dependendo do item, quem está elaborando aquela questão, ele já bate e fala assim... Não, esse tipo de item aqui, o candidato leva, em média, tanto tempo para resolver. Então, vamos supor que você tenha um minuto para resolver cada item. Um minuto pode não parecer muito na hora da prova, mas é um tempo razoável para você resolver uma questão desse tipo aqui. Primeiro, a regrinha que você tem que entender é o seguinte. Vamos lá. Primeiro, você tem que identificar se as contas envolvidas... Isso aqui você já sabe. Então, você vai ver lá. As contas envolvidas na questão, elas são do ativo, são passivo ou são resultado? Então, você já sabe responder, que eu perguntei aqui agora. Então, você já vai se ver, pô, bati o olho aqui numa conta. Estoque. Aí você pensa assim, peraí, não. Estoque, estoque é ativo. Ok. Aí, o outro lançamento, que sempre vai ter débito e crédito. No mínimo, vai ter um débito e um crédito, tá, gente? Então, aquela lógica que eu falei para vocês. Quando a gente fizer o lançamento, vocês vão ver que sempre vai ter um débito e um crédito, ou um débito e dois créditos. E aí, é o item da próxima aula que a gente vai tratar de identificar os tipos de lançamento, tá? Lançamento de primeira fórmula, lançamento de segunda fórmula, que é quando você tem um débito e um crédito, um débito e dois créditos, e assim por diante, tá? Dois débitos e um crédito. Então, você precisa primeiro entender isso aqui. Vamos lá. Mas vamos voltar aqui. Veio a questão. Você olha para os itens. Marca, escreve mesmo. Veio lá. Falou de um item e tal. Estoque. Você escreve lá, ativo. Então, bota um Azinho. Você quer o ativo. Aí, veio um outro item e falou assim, fornecedores. Opa, peraí. Fornecedores? Fornecedores é obrigação, né? O cabelo perguntou assim, que estava tendo dificuldade de identificar se a conta era bem, direita, era obrigação. Mas, com o tempo, você vai começando a entender. Falar assim, é um bem? Pô, estoque. Estoque é um bem? É. Se é um bem, é um ativo. Fornecedores? Não. Fornecedores é uma obrigação. É uma exigibilidade. É uma obrigação com terceiros. Então, está longe? Está no parceiro. Identifica se é resultado. Contas de resultado, você vai ver lá. Receita e despesa. Então, você pô, despesa com água, despesa com luz, receita de serviço, receita financeira. Opa, isso aqui é conta de resultado. Maravilha. Identificou se é ativo, se é passivo, se é conta de resultado, você já deu o primeiro passo, grande passo, que muita gente não dá. Ok? Bom, se não houver valores envolvidos na questão, se a questão for simplesmente teórica, ele fala assim, determinada empresa, um débito no ativo e um crédito no passivo de mesmo valor altera a situação patrimonial líquida? Pois, mas um débito no ativo e um crédito no passivo, no mesmo valor, vai alterar o patrimônio líquido? Você já começa a pensar, não, acho que não, não altera não. Mas você já vai marcar, não, você pode perder o item. É imprescindível que você lembre de quê? Lembra daquela equação fundamental que a gente vem sempre discutindo? Ativo menos passivo é igual a PL? Foi a equação fundamental da contabilidade. Pode estar assim, ou pode ser ativo é igual a PL mais passivo. As variações aí dependem do tipo de questão, tá? Mas você precisa estar atento a isso. Então, sabendo o quê? O que é ativo? O que é passivo? O que é conta de resultado? Sabendo o quê? Se não der um valor, você pode fazer uma simulação, vou mostrar isso para você. Você vai lembrar da equação fundamental. Ativo menos passivo é igual a PL, tá bom? E aí eu venho com essa pergunta aqui para você. Compra de material para revenda por R$ 500,00. Altera ou não altera o patrimônio líquido? Sim ou não? Sim, vai diminuir, né? Mas você respondeu seguindo a técnica ou respondeu sem a técnica? Sem a técnica. Sem a técnica. Vamos tentar responder com a técnica agora? Aí vamos ver se você vai manter sua resposta. Deixa eu... Vou pegar aqui. Rapidinho. Deixa eu fazer aqui com a técnica, tá? Então, vamos lá. Primeiro. O que eu falei para você? Ativo. Não foi isso? Eu falei para você que ativo menos passivo é igual a PL? Sim ou não? Beleza? Você não tem valores, só tem aqui os 500. Mas vamos supor que o seu valor inicial da ativa era 100, tudo bem? E o passivo era 50. Qual é o meu PL? 50. Essa seria a sua situação inicial. Situação inicial. Mas não deu isso. Não tem problema. Eu falei para você. Você está fazendo sua prova, você tem que risca a sua prova. Depois você vai pegar isso aí e vai levar para casa, só para conferir o gabarito e depois gritar e rasgar o que você passou e tal. Escreve na prova. Não deu nada? Não deu. Então, o que eu estou dizendo para você aqui? Comprou mercadoria para revenda no valor de 500. A primeira coisa que eu tenho que entender é, mercadoria, é ativo ou passivo? É um bem? É um direito ou é uma obrigação você comprar um material para revender? Isso para a empresa é o quê? Tenta entender o contexto da empresa. Eu, empresa, fui lá comprar um material para revender. Esse material foi para onde? Ele foi para o meu estoque. Sim ou não? Foi para o meu estoque. Então, se foi para o meu estoque, estoque é ativo ou é passivo? Ativo. Ativo. Então, você já sabe aqui que você vai debitar o quê? Uma conta de ativo. Se eu vou debitar uma conta de ativo, inicialmente ela era 100. A gente está supondo que eu vou usar qualquer número aqui. Estou usando 100 para ficar mais fácil. Se ela era 100 e eu comprei mais 500, quanto ela é agora? 600. Sim ou não? Tranquilo? Vou continuar. A questão fala o seguinte. Que foi comprada a prazo. Se ela foi comprada a prazo, eu passo a dever alguém. Sim ou não? Sim. Então, se eu estou devendo alguém, isso é uma conta de ativo ou de passivo? Conta de? Passivo. Passivo. Que são os fornecedores. Eu estou chamando de fornecedor. Você podia chamar de duplicatas a pagar, etc. Aqui só para você entender. Então, o meu ativo antes era 100. Eu comprei mais 500 de material e passou a ser agora 600. O meu passivo era 50. Ora, mas se eu tenho agora um ativo de 500 e eu estou devendo mais 500 com o fornecedor, quanto é meu novo passivo? Quinto e 50. Quanto é o meu PL? Tem a risca? Mais 50. Situação. Final. Houve alteração do meu PL? Fato permutativo ou modificativo? Permutativo. Permutativo. Viu? Usando a técnica. Muda de opinião agora, Lucas. Sim. Eu pergunto para vocês, gente. É uma questão difícil? Não é, porque agora você conhece a lógica de acertar esse tipo de questão. Por isso que eu quis chamar assim, a lógica dos fatos contados, porque eu já tentei durante outras aulas, você tenta explicar isso, aí o aluno tenta decorar e não vale a pena. O que eu preciso é que vocês entendam isso que eu acabei de fazer. Fazendo isso aqui, entendendo essa lógica do que é o ativo, do que é o passivo, e fazendo essa continha básica, você acerta, no mínimo, as três, quatro questões numa prova dessa. Oi, Brenda. Repete esse 550 aí, é desse sendo ativo, eu morguei aqui. Tá, não, vou voltar aqui, porque isso aqui é fundamental você entender. Ó, essa parte aqui, você entendeu, que eu fiz por acaso. Por exemplo, eu botei 100, mas poderia ser 1.000, poderia ser 1.000, não importa. Eu simulei um valor qualquer, tá? Só para você entender. 100 era quanto você tinha já, né? Isso, eu estou chamando de situação inicial. Mas perceba que a questão não me deu isso, gente, tá bom? O que eu estou mostrando para vocês aqui é uma técnica, uma forma de você falar assim, ó. A questão veio e falou assim, houve compra de material para revenda a prazo no valor de 500. É um fato perguntativo ou modificativo? Ele só vai perguntar isso. A questão só vai perguntar isso, mais nada. Aí o que eu estou tentando aqui é ensinar vocês como responder uma questão desse tipo. Aí você cria uma situação inicial. Fala assim, ah, vamos supor que o ativo fosse 100, ok? E vamos supor que o passivo fosse 50. O meu patrimônio líquido vai ser 50. 100 menos 50 é igual a 50. Eu poderia supor que o meu ativo era 1.000, que o meu passivo era 500, o PL vai ser o 500. Porque você precisa entender essa lógica aqui, ativo menos passivo igual ao PL, tudo bem? Então, só repetindo. É uma hipótese. Eu só estou fazendo para vocês aqui uma sugestão de resolução, tá? Agora, isso aqui não. Quando ele falou assim, ó. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu chamar isso aqui para vocês aqui de hipoteticamente, tá bom? Então, isso aqui é hipotético. Não está na questão. Meu Deus. Bom, não vai o acento. Hipotético, tá bom? Ok? Agora, aqui não. Quando eu chego aqui e digo para vocês o seguinte. Houve compra de material a prazo, tá? Para revenda por 500. Então, ele comprou um estoque de mercadoria por 500 para poder revender. Tá bom? Aí você tem que se perguntar. Material para revenda é um item de ativo ou de passivo? Você vai chegar à resposta de que isso aqui é um item de ativo. É um bem que vai lá para o seu estoque. Então, você comprou ali 500 reais em pacotes de café que você vai revender. Você é o supermercado, comprou 500 reais em pacote de café. Esse pacote de café, fisicamente, vai lá para o seu estoque. Vai lá para o seu depósito. Para a sua prateleira. Você vai registrar um estoque de café. Tá lá. Na sua contabilidade, você vai registrar esses 500 reais. Significa que você agora tem um bem ali de 500 reais. Ok? Ora, se antes era 100 e eu comprei mais 500, quanto é agora? 600. Tudo bem, Breda? 600. Só que perceba que eu comprei isso como? A prazo. Eu não tirei dinheiro do café. Eu comprei a prazo. Então, fui lá, comprei o café e assinei uma nota lá, uma duplicata. Uma duplicata, normalmente. E vou pagar esse meu fornecedor daqui a 30 dias. Se eu comprei a prazo, eu criei uma obrigação. Certo? Essa obrigação, ela vai estar onde? No meu passivo. E aí, hipoteticamente, eu considerei que meu passivo era 50. Se ele era 50, eu não vou ter que registrar mais 500 agora, que são os 500 que eu estou devendo para esse novo fornecedor. Então, ele passou agora a ser 500 e 50. Que são os 50 que eu supus que já existiam, mais os 500 que eu comprei. Qual é a minha nova situação patrimonial? Agora eu tenho 600 de estoque e eu tenho 550 de dívidas. A minha situação patrimonial é 50. É onde você responde a pergunta agora. É um fato permutativo ou é um fato modificativo? Ele é permutativo. Por quê? Porque não alterou o PL. Luiz, mas mudou os itens do balanço. Ok. Agora você tem mais ativo, digamos assim, e você tem mais passivo. Então, qualitativamente, quantitativamente, ele alterou a estrutura. Mas alterou o PL? Não. E para responder questões desse tipo, você só tem que focar nisso. Ativo menos passivo é igual a PL. Ok? Identifico as contas do ativo e do passivo. Faço o registro. Ao fazer o registro, altera o PL? Não. Se não altera, é permutativo. Se altera, é modificativo. Tudo bem agora? Tudo bem. Agora entendi. Obrigada. Beleza? Então, voltando aqui. Vamos dar um exemplo aqui de fato permutativo. Mais uma. As questões são assim. Eu andei olhando algumas questões. Aumento do ativo. E ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, uma redução desse mesmo ativo, só que pelo mesmo valor. Por isso, quando isso ocorre, vamos responder de novo aqui para vocês verem. Fazendo aqui de novo esqueminha. Vocês vão ver que funciona. Pensa no seguinte. Imagina, de novo, que você já tinha um ativo de 100. Tudo bem? que você tinha um passivo de 50. Quanto é o meu PL? E menos 50. 50. Certo? Só que agora, eu tenho que lembrar que ativo menos passivo é igual a PL. que estão lembrados disso aqui. Sim, né? Ora, ele era 100. Qual é a nova agora? Está dizendo o quê? Que houve um aumento do ativo e ao mesmo tempo, uma redução do ativo pelo mesmo valor. Por uma compra de mercadoria à vista. Por isso, explica melhor isso aqui. Vamos lá. quando você compra mercadoria à vista, pensa comigo. Você foi lá, comprou a mercadoria, de novo, pensando aqui no café. Você foi lá e comprou 100 reais essa mercadoria. Esses 100 reais vão para o seu estoque. Tudo bem? Só que dessa vez, ao invés de pagar a prazo, como eu expliquei no anterior, você está pagando à vista. Então, está entrando dinheiro, está entrando mercadoria na minha empresa, que vai ser registrada onde? Na conta de estoque. Então, aqui, você vai registrar aqui. Ok? Meu estoque está aqui. Tudo bem? Só que, eu vou ter que tirar dinheiro do caixa para pagar. Ao mesmo tempo que isso aqui, essa aqui, aumentou o meu ativo, desculpa, voltando aqui, ao mesmo tempo que isso aqui aumentou o meu ativo, isso aqui diminuiu. Sim ou não? Entrou estoque, saiu dinheiro. Então, qual foi o efeito disso aqui? Qual foi o efeito disso aqui? no patrimônio líquido? Eu ia falar que era nada. Pois é, nada, mas o que que esse nada, o que que esse nada, você está certo? Qual o efeito no patrimônio líquido? Não houve efeito no patrimônio líquido. Quando não há modificação do patrimônio líquido, ele é o quê? É um fato permutativo. Permutativo. Vou fazer aqui direitinho. Por quê? Então, se eu tinha lá meu ativo, era 100, meu passivo era 50, e o meu PL 50, quando eu coloquei 100, aí entraram mais 100, tudo bem? Só que também saíram 100, certo? Eu tinha 100, entrou 100, seria 200, tudo bem? Só que saiu 100. quanto é que ficou? 100. Sim ou não? Tranquilo até aqui? Menos o meu passivo. Meu passivo modificou? Não, meu passivo é o mesmo. Então, deixa eu colocar um parênteses aqui. Não consigo voltar, tudo bem. Quanto é meu PL? 50. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é isso aqui. Você tem essa conta aqui, que é é o seu ativo, tá? Essa conta aqui permanece, que é o ativo que está entrando, o seu bem entrando aqui, só que está saindo dinheiro de onde? Está saindo dinheiro do caixa. Então, entrou 100 de estoque e saiu 100 do caixa. qual foi a modificação do meu ativo? Nenhuma. Por quê? Porque eu troquei dinheiro por estoque. Meu passivo teve alteração? Não. Então, qual é o meu PL? Meu PL não modificou. Se o meu PL não modifica, é um fato permutativo. Tranquilo? Entenderam? Digerindo. Assim, não, claro, eu entendi. Sim, entendi. Deu para entender, mas a minha questão mesmo é só a aula passada mesmo, que eu ainda estou digerindo, essa parte ainda estou digerindo. Não, mas eu acho que a dificuldade de vocês, e ela vai ser por um bom tempo, é justamente entender o que é do ativo do passivo, não é isso? tenta fazer aquela associação que eu falei. É a do creditar, do creditar e do debitar, isso para mim ainda está entrando, sabe? Porque assim, identificar ativo e identificar passivo, algumas coisas até que eu consigo identificar. A minha questão é saber acreditar e o debitar e aumentar e diminuir, entendeu? Isso aí é fundamental, porque por exemplo, mas tenta fazer assim, nesse caso aqui específico, houve aumento de ativo, então comprei mercadoria, certo? Houve aumento de ativo, para aumentar o ativo, eu debito ou acredito? Debito. Debito. Para aumentar o meu ativo, eu debito. Eu estou ao contrário do Lucas, esse negócio de debitar e acreditar, eu já digeri, o meu problema é descobrir o que é ativo, o que é passivo. Vamos fazer a prova juntos, Lucas. Beleza, fechou. A sua situação ainda está mais fácil, porque você vai pensar o seguinte, pensa no, sempre nessa lógica assim, mercadoria. O que pode ser uma mercadoria? O supermercado está comprando uma mercadoria. Lembra para vocês? Não tem vergonha de pensar assim, não, pensa na padaria, supermercado, na loxodete, na drogaria, qualquer uma, que for mais fácil para você. Aí pensa assim, um supermercado está comprando mercadoria para revenda. significa que ele vai ligar, vou fazer bem tranquilo aqui, ele vai ligar para o fornecedor e falar assim, olha, eu estou interessado em comprar aí R$100 em mercadoria para eu poder revender. Resumidamente é assim. Aí o fornecedor, ah, tudo bem, vou entregar a mercadoria. O fornecedor chega com essa mercadoria lá para entregar para o supermercado. O supermercado recebe isso aí fisicamente. Isso aí para ele, é o quê? Isso é um bem, ele comprou isso aí. Então ele vai levar isso para onde? Ele vai levar para as prateleiras dele, ele vai levar para o estoque, mas é um bem. Então na contabilidade ele tem que registrar isso aí no ativo. E esse fornecedor, esse camarada que vendeu para ele, supõe que ele não vai pagar a vista. Olha, é o seguinte, eu quero comprar de você a mercadoria, mas eu não vou pagar a vista, vou te pagar isso aí com 30 dias, 60 dias, tudo é negociado. O fornecedor, tudo bem, não tem problema. Agora, esse supermercado, ele tem que reconhecer a contabilidade que ele está devendo a alguém. Ele deve o fornecedor. Se ele deve para esse fornecedor, que vai vencer daqui 30, 60 dias, que seja, esse fornecedor para ele é um ativo ou um passivo? É um passivo, é uma obrigação que ele tenha cumprido daqui a um tempo. Então se você fizer essa lógica, o que entra no supermercado, o que entra na empresa, se aquilo ali é um bem ou direito, é ativo. se é ativo, aí Lucas, e você vai debitar um ativo, você vai aumentar o ativo. Agora, se é um passivo e você vai acreditar o passivo, então você vai aumentar o passivo. Então na contabilidade, você sempre vai ter isso. Nessa situação aqui, foi à vista. Então, entrou um estoque de 100, eu já tinha 100, entrou mais 100. Então meu estoque agora é 200. Tudo bem? Porém, eu retirei 100 do caixa para pagar a mercadoria. Então eu troquei aqui, eu tinha 100 em estoque, agora eu tenho 200, mas eu tinha um valor lá em caixa e eu paguei. Então, o meu ativo continua sendo a mesma coisa. Meu ativo total, o que mudaram foram os itens. Então, se não houve variação no ativo, não houve variação no passivo, então meu patrimônio líquido é o quê? Também não altera. É um fato permutativo. Mas eu entendo que não é simples e vocês vão só pegar isso aí com exercício, realmente fazendo exercício e exercício e aí vocês vão entender. Mas, como eu disse no início, vocês não vão aprender a contabilidade. Vocês vão aprender aqui a fazer a questão de prova, tanto é que esses macetezinhos que eu estou dando é para vocês fazerem a prova, sei lá, fazer a prova e passar. Tudo bem? Vamos dar mais exemplos aqui para poder entrar na cabecinha de vocês aí. Aqui é um exemplo quando você tem um fato permutativo, só que olha o que acontece. Lá, eu trabalhei com duas contas do ativo, não foi? Eu trabalhei com conta estoque e trabalhei com conta caixa. Essas duas contas são contas do ativo. Então, eu tirei de uma e levei para a outra. Não modificou. Agora, eu vou trabalhar com contas de ativo e passivo, que foi justamente um exemplo que eu dei aqui do fornecedor. Imagina o seguinte, de novo, imagina essa seguinte situação aqui. Suponha que você tenha isso aqui, uma situação inicial, tá bom? Eu tirei aqui. Rapidinho. Vou botar aqui. Então, você tem uma situação inicial aqui, suponha que o meu ativo vai tentar fazer um pouco diferente. Ativo. Ficou o valor aqui, ativo. é 100. Meu passivo, 50. Vou avançar com esses números fáceis de a gente fazer. O meu PL vai ser o quanto? 100 menos 50. Então, aqui eu teria meu balanço patrimonial, tá? Então, se você pegar aqui, a gente está falando que você tem aqui, né? Vamos pensar aqui num quadro onde eu tenho um ativo 100, tá? Onde eu tenho um passivo 50 e onde eu tenho um PL 50, que é a diferença entre eles, tudo bem? Essa seria a minha situação inicial hipotética, tá? Aí, o que você faz? Você vai vir aqui, e vai comprar mercadoria a prazo. Se você vai comprar mercadoria a prazo, essa mercadoria vai vir cacau, um estoque. Sim ou não? É um estoque de mercadoria. Por quanto? 100. Só que, em contrapartida, lembra que a gente fala que é o método das partidas dobradas. Todo débito corresponde a um crédito de igual valor, ou, pelo menos, pelo menos um débito e um crédito, né? Se você for para um lançamento de segunda fórmula, você já vai ter um débito e dois créditos, assim por diante. A gente vai mostrar isso mais na frente. Mas o que eu quero que você entenda é que você comprou 100 reais de mercadoria, esses 100 reais foram para o seu estoque. Só que, como você comprou a prazo, você criou também aqui o quê? Uma obrigação. Qual o valor dessa obrigação? 100. Percebeu? Ao mesmo tempo que eu registrei um estoque de 100, eu registro também uma obrigação de 100. Agora, eu te pergunto, qual é o meu patrimônio líquido? Vai ser... Aí, de novo, a gente volta naquela equação lá. Ativo menos passivo é igual L. Quanto é o meu ativo agora, pessoal? Com essa nova situação aí. Era 100. Eu coloquei mais 100, não foi? Então, agora, meu ativo é 200. Quanto é o meu passivo? Era 50, não era? Quanto ele é agora? 150. Responda para mim. Quanto é o meu PL? 200 menos 150. Meu PL é 50. Olha para a situação inicial que estão com as setinhas. quanto era o meu PL? 50. Eu fiz essa operação de compra de mercadoria a prazo. Agora, eu tenho um ativo de 200 e um passivo de 150. O meu PL alterou? Não. Se o meu PL não alterou, é um fato permutativo ou modificativo? Aí, eu quero ouvir de vocês agora. Vou deixar a Brenda. Permutativo. E por que que é permutativo? Porque o PL não alterou. Porque houve os lançamentos e o PL não alterou. Perfeito. Luca, você deixou a Brenda responder e cavaleiriza. Você sabia, né? Exato. Claro. Então, tá bom. Entendeu, gente? Tá vendo? Esse macetezinho que eu falo para vocês de subentender, imaginar que existe um valor é batata. Você acerta todas. Você acerta todas que vocês fizeram isso. Bom? Bom. Saiu aqui. Deixa eu voltar. Então, essa aqui a gente já fez. Vamos pensar aqui agora. Em outra situação, houve uma redução do ativo e uma redução do passivo no mesmo valor. A questão não vai vir assim, tá, gente? Houve uma redução do ativo e uma redução do passivo no mesmo valor. Isso é a marca de cara que é perguntativo. Mas, normalmente, ele vai dizer o que aconteceu. Foi um pagamento de fornecedores no valor de tanto. O que acontece? Então, aqui. Pagamento de fornecedores no valor de 100. Olha como a questão pode ser vir. Ela pode vir simples assim. Em determinada empresa, houve o pagamento de fornecedores no valor de 100 reais. É um fato permutativo ou modificativo? Aí, você fica doido para responder, né? Mas, assim, eu não vou responder se não. Vou seguir o macete que o Luiz falou. O que é mais fácil. Então, vamos lá de novo no macete. Tá? Pega a situação inicial aqui. Aqui. Pega a situação inicial. Ativo 100. Passivo repetindo que isso aqui é fictício. Eu estou inventando esses números para poder facilitar aqui o entendimento de vocês. P.L. Essa é minha situação inicial. Tudo bem? E o que ele está dizendo para você aqui é que houve um pagamento que eu vou ter que colocar um valor maior. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer de novo. Aqui eu vou ter que colocar um valor maior. porque como o pagamento foi de 100 senão vai ficar esquisito. Vamos pegar de novo aqui. Vamos pegar um ativo de 1.000. Vamos trabalhar assim com o valor maior então. E o meu passivo 1.800. Tudo bem? O meu P.L. vai ser quanto? Responde aí para mim. Ativo menos passivo é igual a P.L. Essa equação você tem que estar na ponta da linha. Ativo menos passivo é igual a P.L. Ativo menos passivo é igual a P.L. Você tem que repetir isso aí o tempo todo para poder lembrar. 1.000 menos 800 200 Situação inicial Situação inicial Tudo bem? Agora o que ele está dizendo para você é o seguinte que houve um pagamento de fornecedor no valor de 100 Então significa que eu vou tirar aqui do meu passivo agora um valor Eu vou colocar dessa forma aqui só para vocês entenderem que na verdade o lançamento é aquele ali que eu mostrei O que ele está dizendo para você é que desse passivo vamos supor que eu tinha uma conta aqui que era fornecedores fornecedores era 800 Eu estou pagando 100 Estou pagando 100 para esse fornecedor Se eu estou pagando 100 para ele de onde sai o dinheiro? De onde sai o dinheiro gente? Do ativo Do ativo De que parte do ativo? Do meu caixa Então saiu 100 daqui Tudo bem? Então eu tinha um ativo de 1000 eu tirei 100 Eu tinha um passivo de 800 eu tirei 100 Então quanto é o meu ativo agora? Meu ativo Vou deixar só assim meu ativo agora é 900 Sim ou não? Menos meu passivo que era 800 eu paguei 100 Então eu só devo quanto agora? Devo 700 Só que para pagar isso aqui eu tive que tirar dinheiro do caixa 900 menos 700 Quanto é o meu PL agora? 200 Alterou Olha aqui para essa situação aqui Você vem para cá agora Olha aqui Meu PL era quanto? 200 Quanto é meu PL agora? 200 Alterou ou não alterou? Não alterou Se não alterou é um fato Perguntativo Perguntativo Pergunta É difícil? Não é Se você pegar desde a primeira aula os conceitos e entender e essa dificuldadezinha que vocês estão tendo do débito ou do crédito ou se é ativo ou passivo Uma vez dominado isso que eu falei na aula passada Gente se você dominar essa coisa do débito e crédito você pode não saber o restante da contabilidade mas você consegue responder suas questões na prova que é o que interessa para a gente aqui Ok? Outro exemplo Agora vocês vão me mostrar vou fazer aqui de uma forma que vocês vão entender perfeitamente agora Voltei aqui Aqui Vamos lá Até agora a gente está tratando de fato Perguntativo Ok? Vamos pensar aqui agora uma outra situação Suponha que você tem isso aqui Eu tenho um ativo de mil Eu tenho um passivo de 200 Meu PL PL é igual a 8% Essa é a situação inicial Situação inicial Fictícia Eu criei Ele diz assim que houve um pagamento de despesa de telefones no valor de 100 Tudo bem? Se eu estou pagando uma despesa de onde está saindo o dinheiro? O dinheiro vai sair do caixa Agora está saindo o dinheiro do caixa Vou tirar aqui do caixa 100 Se eu tirei do caixa 100 meu ativo agora quanto é? Meu ativo agora é 900 Tudo bem? E o meu passivo quanto é? Peguei Quanto é meu passivo? É 100 Por que 100? Porque você pagou tirou o seu passivo 100 do seu passivo Tudo bem Agora eu vou fazer outra pergunta Despesa com telefone é conta patrimonial ou de resultado? Resultado Resultado Então ela não está no passivo Despesa com telefone não está no passivo Ela está onde? Está lá na minha TRE Na minha demonstração de resultado Lembra que eu falei para vocês? Contas patrimoniais ativo passivo Contas de resultado Receita despesa Então o meu passivo permanece 200 Você vai falar assim Pô Luiz Mas aí não fecha Quanto é o meu PL? 800? Não Essa aqui é talvez a parte mais difícil de você entender Por que? Porque você vai ter que supor o seguinte Se foi uma despesa É porque foi lá para a minha demonstração de resultado Essa despesa ela reduz o meu lucro Sim ou não? Então o que ele está dizendo aqui é que houve um pagamento de despesa Então houve uma redução no meu lucro de 100 Tudo bem? E o que é PL? PL é igual capital social Estão lembrados? Mais Fala passada Resultado Então se houve uma redução do meu lucro o meu PL agora ele não é mais 800 porque eu vou trazer esse resultado para cá Eu vou apurar o resultado tive uma diminuição no meu resultado de 100 então o meu PL agora é quanto? Quanto é? Dá para fazer duas formas 700? 700 Ativo menos passivo é igual a PL Então o meu ativo é 900 por quê? Porque eu tirei 100 do caixa para pagar a despesa Só que quando eu levei essa despesa para demonstração de resultado eu reduzi o meu lucro Como o meu lucro está dentro do patrimônio líquido eu reduzo também o meu PL Então isso aqui essa conta de despesa o que ela faz? ela diminui o PL Então essa conta de despesa aqui ela vai diminuir o PL Tudo bem? E se fosse uma receita? Se fosse uma receita ela iria aumentar o PL que é o exemplo que a gente vai ver aqui à frente Conseguiram fazer essa associação entre eu diminuir o meu ativo mas como é uma conta de resultado essa conta de resultado vai diminuir o meu lucro e automaticamente vai diminuir o meu PL Sim ou não? Se vocês pegaram isso a resposta aqui agora é quanto era o meu PL inicial? Meu PL inicial era 100% Quanto é o meu PL final? 700 A pergunta da prova vai ser é um fato modificativo ou permutativo? Modificativo Se ele é modificativo ele é diminutivo ou aumentativo? Diminutivo Diminutivo porque eu tinha uma situação de um PL de 800 e agora o meu PL é de 700 Tranquilo? Beleza? Vou dar exemplo agora com a receita imagina que você recebeu lá você tinha lá voltando para essa situação de novo situação inicial vou fazer isso aqui quantas vezes for necessário não importa em fazer para você entender tá? Então de novo ativo situação inicial hipotética 1000 PL ou desculpa passivo situação hipotética 200 tá? Meu PL 1000 menos 200 meu PL vai ser igual a 800 tudo bem? Então aqui eu tenho uma situação total do ativo igual total do passivo mais o PL ou ativo menos passivo é PL só que aí você teve um determinado evento você teve um determinado fato contábil que você vai ter que registrar que fato foi esse? você a empresa recebeu 200 reais em dinheiro foi proveniente de uma receita de aluguel de imóveis se você recebeu dinheiro para onde esse dinheiro vai? esse dinheiro vai para onde? vai para o caixa tudo bem? pode ser caixa pode ser banco vamos trabalhar só com caixa então esse dinheiro esses 200 reais vai para o caixa eu vou registrar alguma conta no passivo olha de novo caixa conta patrimonial ativo receita conta de resultado podem repetir quantas vezes vocês quiserem que vocês vão memorizando caixa conta de ativo conta patrimonial receita de aluguel conta de resultado meu passivo altera? não não há qualquer modificação no meu passivo Luiz, mas então eu pego essa receita e faço o que? a receita ela vai para a demonstração de resultado e agora ao contrário da despesa que diminuiu o meu lucro uma receita ela aumenta ou diminui o meu lucro? aumenta ela aumenta o meu lucro se ela aumentou o meu lucro esse lucro vai ficar representado onde? ele vai ficar representado aqui no meu PL então de quanto foi? 200 não foi? 200 isso seria isso aqui 800 mais 200 que entrou só que matematicamente falando você vai pegar aqui o que? meu ativo era mil quanto é meu ativo agora? vamos fazer os cálculos aqui para ficar bem meu ativo agora é mil e 200 se meu ativo é mil e duzentos e o meu passivo permanece 200 quanto é meu PL? mil e duzentos menos duzentos meu PL vai ser mil mil basta você fazer isso para responder a questão eu estou explicando esses duzentos aqui para você saber o que aconteceu com eles para você entender que esses duzentos eles não sumiram eles foram lá para a DRE você apurou o resultado e aumentou o seu PL então o meu novo PL agora meu novo PL agora vai ser o que aconteceu aqui? fato modificativo ou permutativo? modificativo modificativo por quê? porque a minha situação inicial aqui meu PL era oitocentos agora agora o meu PL é mil então houve um fato modificativo aumentativo tranquilo? depois vocês pegam esses slides vão dar para vocês dá uma olhada tenta refazer isso aqui tá bom? e vocês vão ver que isso depois que entrar na sua cabeça não tem para ninguém não tem para ninguém pode pensar já no salário lá da polícia civil já pode pensar no churrasco no churrasco 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 de queima de apostila não é assim quando você estuda para o concurso você tem que fazer aquele churrasco lá de fazer queima tudo acabou e depois você vai estudar para outra coisa mas é muito bacana isso tá? bom então nós vimos o fato permutativo vimos o modificativo aumentativo e o modificativo diminutivo agora o que nós vamos ver aqui é um fato misto esse fato misto a gente já começa a introduzir aqui para vocês a questão do lançamento de segunda fórmula você lembra lá que a gente está vendo só débito numa conta e crédito na outra débito numa conta e crédito na outra aqui a gente já começa a ver uma coisa diferente a gente já vai ter um débito e dois créditos só que a gente vai ver isso na próxima aula aqui já é só uma pequena introdução o que é um fato misto? é que ele é tanto modificativo quanto permutativo isso ao mesmo tempo caramba vamos entender isso aqui então imagina o seguinte ou um recebimento duplicado o que é uma duplicada? é um direito que você tem a receber pensa numa duplicada num contas a receber você empresa pensando assim na realidade a empresa pode vender à vista ela pode vender a prazo então se você vai lá por exemplo e compra uma mercadoria num mercado numa loja e diz que vai pagar daqui a 30 dias você não entregou dinheiro você não entregou dinheiro pra aquela loja mas você deu a ela o que? assinou provavelmente uma duplicada deu um cheque predatado assinou uma nota promissória ou foi na confiança não interessa ali você fez uma compra a prazo se você fez uma compra a prazo esse dinheiro naquele momento não entrou na conta da empresa mas você gerou pra ela um direito? sim ou seja gerou um direito de que ela receba de você então essa empresa ela tem um direito a receber de você então lá no ativo dela ela cria uma conta chamada duplicatas a receber tá lá registrado duplicatas a receber tudo bem? aí chegou no vencimento a duplicata era de 200 reais Lucas vai lá no dia certinho cara pontual chegou lá dia 31 de julho e pagou a duplicata tá aqui ó o que que ela fez? ela pegou aquela duplicata que você devia pra ela falou Lucas muito obrigado pagou eu agora não tenho mais o direito de cobrar de você e você entregou o dinheiro ela botou no caixa nesse momento houve um fato perguntativo por quê? você devia 200 e ela tinha o direito você entregou o dinheiro ela colocou o dinheiro no caixa e rasgou a duplicata grosseiramente valendo de eliminou a duplicata não tem mais duplicata então houve um fato perguntativo trocou dinheiro né pelo direito de receber até aí tudo bem nós já vimos é um fato perguntativo só que aí pensando numa outra hipótese tá Lucas não pagou no dia venceu dia 31 de julho ele não pagou atrasou o salário então não pagou ele foi pagar dia 10 quando ele foi pagar dia 10 a loja fala pra ele assim olha você viu aqui que no contrato que se você atrasasse teria uma multa de 10% ah tudo bem vou pagar a multa então agora o Lucas tá pagando 200 da duplicata tá valor original só que ele tá pagando mais 20 de juros de quem é esse juros? é da empresa é meu eu empresa que vendi pra você você atrasou eu estou te cobrando 10% de valor então agora como é que vai ser a situação o lançamento ela vai receber 200 vai dar baixa na duplicata tudo bem só que tem outros 20 e esse 20 faz o que? ele é uma receita de juros que muitas vezes também nos concursos eles chamam de juros ativos isso vai pra onde? vai lá pro seu resultado vai pra demonstração de resultado então você vai lançar lá a receita e essa receita vai aumentar o seu patrimônio por que vai aumentar o patrimônio? porque vai aumentar o seu lucro então você teve aqui um fato permutativo no momento em que entra o dinheiro no caixa de 200 e no momento que dá baixa na duplicata então troquei dinheiro por troquei direito por dinheiro só que tem mais 20 esses 20 são adicionais que vai ser uma receita pra você então Luiz quanto é que entrou no caixa? entraram 220 reais no caixa 200 da duplicata normal e 20 dos juros então esse juros que você recebeu é um fato modificativo porque aumentou o seu patrimônio em 20 e o recebimento da duplicata é um fato permutativo é isso que é o tal do fato do fato misto ocorre tanto um fato modificativo quanto um fato permutativo tudo bem? como esse aqui é um pouco mais chatinho de entender eu não quis fazer as anotações pra vocês prestarem atenção na explicação mas aí eu paro agora e pergunto vocês conseguiram dando esses exemplos aqui conseguiram visualizar a lógica do porquê isso acontece? sim consegui também perfeito então é isso aí ele vai perguntar pra você é um fato modificativo é um fato permutativo ou é um fato misto? é um fato misto tudo bem? vai ser assim a pergunta e ainda mais se ele der um lançamento assim fica mais fácil ainda você responder você vai ver que poxa mas isso aqui ativo duplicatas a receber eu vou usar um termo aqui que é como se anulassem então recebi de entrou dinheiro no caixa e eu dei baixo na duplicada mas isso aqui está modificando o meu PL então se eu fosse desenhar isso aqui se eu for desenhar isso aqui como eu estou fazendo seria mais ou menos isso aqui então eu venho aqui imagina que eu tenho lá um ativo eu tenho um ativo mil tudo bem eu tenho aqui um passivo por cento Luiz que passivo é esse? que tis estou criando então eu tenho aqui atualmente um PL de por cento eu vou tentar até fazer um pouco de alívio eu vou dizer o seguinte eu tenho um ativo de mil mas esse ativo ele é caixa então eu vou botar aqui caixa mil tudo bem? aqui eu não estou dizendo que é mil mais mil não tá bom gente? é um caixa que é mil ou seja o total do meu ativo é mil tudo bem? só que ele é representado por esses mil que estão no caixa e vou fazer o seguinte aqui deixa eu pegar aqui eu vou dizer que eu tenho aqui duplicatas a receber aliás eu acho que vai ficar melhor de fazer peraí um pouquinho vou voltar aqui que eu já vou explicar isso aqui melhor de uma forma mais tranquila ainda vou dizer aqui que eu tenho ativo aí aqui no meu ativo eu tenho caixa cinquenta e duplicatas a receber no valor de trezentos o meu passivo vou pegar aqui meu passivo é que seja fornecedores a gente já ia acostumando com a estrutura fornecedores no valor de cem aí eu tenho o meu PL meu PL é igual a quanto? aqui eu tenho trezentos e cinquenta do lado do meu ativo certo? trezentos e cinquenta do ativo tenho fornecedores de cem quanto é meu PL? trezentos e cinquenta menos cem dá quanto? duzentos e cinquenta então isso aqui seria a minha situação situação inicial fictícia tá? beleza aí o que aconteceu? eu vim aqui e recebi a duplicata quanto você recebeu? eu recebi duzentos então essa duplicata aqui agora eu recebi duzentos tudo bem? quanto é a minha duplicata a receber agora? cem tá certo? o meu caixa o meu caixa ele era cinquenta quanto que entrou aqui no meu caixa? tá? nesse exemplo aqui duzentos e vinte sim ou não? duzentos e vinte porque eu recebi duzentos da duplicata mais vinte dos juros então agora o meu caixa é duzentos e setenta agora eu tenho duzentos e setenta no caixa e tenho cem de duplicatas e duplicatas a receber quando eu venho aqui eu tenho um total de ativo total de ativo meu total do ativo agora é quanto? duzentos e setenta mais cem trezentos e setenta tá? o meu passivo continua passivo continua sendo cem de fornecedores trezentos e setenta menos cem vai ser o meu PL trezentos e setenta menos cem dá duzentos e setenta sim ou não? de onde vieram esses vinte? essa é a pergunta chave por que que agora o meu PL que antes era duzentos e cinquenta ele agora é duzentos e setenta sendo que eu recebi duplicatas no valor de duzentos recebi juros no valor de vinte então agora ativo menos passivo duzentos e setenta de onde vieram esses vinte? hã? do juros do juros que foi pra onde? pra onde que ele foi? pro meu? PL pro meu resultado ele foi pro meu resultado que incorporou ao meu PL então esses juros eles causaram o que? uma modificação no patrimônio permutativo porque a duplicata não alterou vocês viram aqui que eu baixei duzentos a duplicata tá aqui ó baixei duzentos a duplicata mas entrou duzentos no caixa só que eu recebi quanto? vinte opa recebi vinte de juros esses vinte também entraram no caixa se não operou o meu passivo ele foi pra onde? pra uma conta de resultado aqui ó e essa conta de resultado aumentou o meu lucro aumentou o meu lucro aumentou também o meu PL tudo bem? então fiz aquela explicação teórica pra vocês entenderem e agora mostrando em números o que que acontece quando tem um fato misto e ocorre tanto um fato permutativo quanto um fato modificativo tudo bem aqui? aí nós vamos ver uma outra situação também envolvendo um fato misto só que agora o que que vai acontecer com o PL? ele vai reduzir o PL vamos lá eu tenho aqui a seguinte situação uma empresa efetuou o pagamento de uma duplicata no valor de trezentos em dinheiro agora pensa o lado contrário lá ela tava recebendo a empresa tava recebendo os juros agora a empresa que atrasou a duplicata era quanto? trezentos só que ela teve que pagar quanto? quarenta de juros a situação dela seria mais ou menos essa aqui ó se a gente for trazer aqui pros números pronto de novo fazer aquela situação a situação seria essa aqui ativo vou botar aqui um caixa caixa o valor de mil tudo bem nosso caixa fictício aqui o nosso passivo vou chamar aqui de duplicatas a pagar duplicatas a pagar vou botar aqui no valor de oitocentos meu PL meu PL é igual a mil menos oitocentos duzentos o que que tá acontecendo aqui? ele tá diminuindo um passivo sim ou não? porque ele tá vindo aqui ó e pagando então o que ele tá fazendo? ele tá pagando essa duplicata aqui ó quanto? ele tá pagando aqui um valor de trezentos tudo bem? vamos ver o enunciado uma empresa efetuou o pagamento de uma duplicata no valor de trezentos então a duplicata que antes era oitocentos ele tá pagando trezentos qual é o saldo aqui agora? quinhentos tudo bem? de onde saiu o dinheiro? o dinheiro saiu do caixa quanto saiu do caixa? trezentos ou trezentos e quarenta? hã? trezentos e quarenta por que trezentos e quarenta? porque ele não pagou trezentos com a duplicata mais os juros de quarenta? então ele pagou trezentos e quarenta qual é o meu saldo agora de caixa? caixa agora seiscentos e sessenta tudo bem? mas se eu fizer agora então seiscentos e sessenta que é o meu novo ativo menos quinhentos que é o meu novo passivo quanto é o meu PL? quanto é o meu novo PL? PL vai ser igual seiscentos e sessenta menos quinhentos vai dar quanto? cento e sessenta então aqui final e aqui inicial tudo bem? então tinha um PL de duzentos agora eu paguei trezentos e quarenta que saiu trezentos e quarenta do caixa tá? e tirei trezentos duplicados a pagar então agora passou a ser quinhentos e meu PL é cento e sessenta de cara você bate o olho aqui e fala assim houve um fato permutativo? houve um fato permutativo por quê? porque eu troquei dinheiro do caixa peguei trezentos pra pagar a duplicada o valor normal só que eu tive que desembolsar mais quarenta e esses quarenta pra mim é uma despesa que a gente chama também né os examinadores gostam de chamar de juros passivos então despesa com juros ou juros passivos são os juros que você vai lá pra sua despesa então se esses quarenta foram pra minha despesa o que que eles fizeram com o meu resultado? eles diminuíram o meu lucro diminuíram o meu resultado se diminuíram o meu lucro o reflexo é onde? no PL então é por isso que o meu PL que antes era de duzentos agora ele é de cento e sessenta então houve um fato modificativo diminutivo então se houve uma troca de duplicatas a pagar por dinheiro ou seja eu tirei dinheiro do caixa paguei a duplicata e mesmo assim ainda tive que pagar despesa com juros eu tenho um fato permutativo quando eu tô tratando só da duplicata que eu baixei a duplicata e tem um fato modificativo diminutivo quando eu tenho que pagar juros que é a despesa que reduziu o meu resultado reduziu o meu lucro que automaticamente reduz o meu PL tudo bem? então é um fato misto por isso tá? alguma dúvida até aqui? sim ou não? não tá tranquilo tranquilo maravilha feito isso nós vamos então para os nossos famosos exercícios